Olá amigo, para você que nos acompanha pela WebTV Cidade Janaúba, hoje estamos aqui na sede da Aba Norte e faltam poucos dias para o Aba Norte Fruit Connections. Ao meu lado, Ivanete Pereira dos Santos, gerente-geral da Aba Norte, para falar um pouquinho sobre a expectativa e a preparação deste evento. Ivanete, tudo bem? Tudo bem, Jonathan. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco sobre este grande evento da fruticultura brasileira. Excelente. É a fruticultura brasileira mesmo. É um evento de importância nacional, quiçá internacional. Vamos falar um pouquinho sobre ele, Aba Norte Fruit Connections, quarta edição. Já um evento consolidado e muito marcante na vida empresarial da cidade e de outras partes também, já no território nacional. Vamos falar um pouquinho sobre essa preparação, porque vocês estão na correria. Gente, ela teve que parar aqui rapidinho para falar com a gente, viu? Eles estão na correria. Fala disso aí para a gente. Então, Jonathan, o Fruit Connections foi um evento muito sonhado, né? Desde 2017 a gente começou a realizar. E esse ano ele está muito potente. Além da quarta edição do Aba Norte Fruit Connections, nós também temos a quarta edição do Workshop Internacional sobre Fitosanidade, que é o Banana Fit. O Banana Fit é uma iniciativa da Embrapa, Mandioca e Fruticultura. E dois eventos desse porte, você sabe que a potência é muito grande, né? Para todos que vão participar aqui, né? Do Brasil e do exterior, né? A gente já tem caravanas aí de outros países confirmados. Muito legal. E a gente observa a movimentação da montagem dos estandes. Isso movimenta, assim, uma mão de obra, né? Empregos diretos, indiretos. Já movimenta uma cadeia desde o início da organização do evento, né? Quanto mais quando chegarem todos os convidados, né? É verdade. Essa semana a gente já está com a estrutura de estandes sendo toda montada, né? As pessoas estão se inscrevendo. Nós estamos preparados para receber 600 participantes do Brasil e do exterior, como eu falei para vocês. Temos produtores do Paraguai, da Bolívia, além de palestrantes internacionais também, né? Que são as maiores autoridades em banana e cultura do mundo. Nós temos o Luke, por exemplo, que vem da França. Temos o Sebastião Zampata, da Colômbia. E também o Maurício Guzman, né? Uma autoridade em Cigatoca Negra e em Pragas da Bananeira, que vem da Costa Rica para brilhantar o nosso evento. E serão devidamente traduzidos, né? Porque, gente, a Aba Norte tem mulheres aí. Mulher você já sabe, né? Dá show na organização dos eventos. Já está tudo prontinho, né? Exatamente. Para você ter uma ideia da magnitude deste evento, nós estamos disponibilizando para os participantes a tradução simultânea, para que eles realmente absorvam todo o conhecimento que vai ser passado nesses dias aí dessa jornada de saber e sabor. Ok. Começa na segunda-feira, dia 27, não é isso? Exatamente. A partir do meio-dia já temos o credenciamento, né? São mais de 30 expositores que estão conosco, além de instituições do segmento bastante relevantes para a fruticultura brasileira. A tarde do dia 27, ela é dedicada tanto para falar da organização setorial, como que isso está sendo mais robusto, né? Com a atuação muito importante da FAENG. Também falaremos das startups do agronegócio. E à noite a gente vai celebrar os 30 anos da nossa instituição, que a gente criou aí, instituiu, na verdade, com muito trabalho, com muita luta, né? Eu falo sangue, suor e lágrimas, para a Aba Norte chegar hoje aos seus 30 anos, né? Robusta como ela é. E, além disso, nós também estamos lançando a marca territorial, que é o 100% Nortineiro. É um movimento de desenvolvimento territorial do norte de Minas, iniciando pela cadeia da fruticultura e depois abarcar outras cadeias importantes na nossa região, como, por exemplo, a cachaça, o mel, que já tem indicações geográficas, né? As nossas frutas também têm a indicação geográfica da região do Jaíba. E a indicação geográfica, para quem não sabe, é um reconhecimento daquele território que tem o saber fazer, de produzir ou fazer um serviço que ele é notório para as pessoas e principalmente para o consumidor. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a mão de obra, a montagem dos estandes, como é que está esse processo, essa estrutura que vocês estão montando, por favor. Então, Jonathan, nós temos cerca de 30 estandes, né? Na verdade, exatamente 30 estandes, todos já ocupados. Tem demanda para mais estandes, mas infelizmente não temos como atender nesse momento, né? Nós temos várias equipes multidisciplinares trabalhando. Como eu te falei, a gente tem a questão da tradução simultânea. Temos uma equipe muito competente que a gente trouxe de outra região para trazer a melhor infraestrutura para os expositores e também para que a gente tenha condições de mostrar as melhores tecnologias que existem para o segmento, né? Por exemplo, nós temos embalagens de isopor, que são uma novidade para o segmento da banana, por exemplo, né? Já é utilizado em outras cadeias da fruta aí, como a uva. E na banana estamos fazendo os testes, né? A Isofort, que é uma empresa bem relevante aí, que tem até um ponto aqui na região, né? Uma indústria já está conosco aqui também. Além disso, a gente tem várias empresas de suplementos, né? De implementos agrícolas. Temos também as instituições, como eu te falei, a Codevasp, a Prefeitura Municipal de Janaúba também está conosco. O Sebrae Minas, que é o grande parceiro da fruticultura de longa data, né? Há mais de duas décadas aqui, apoiando a fruticultura aqui no norte de Minas. E além disso, uma estrutura muito robusta, com painel de LED, som, né? Tudo da melhor qualidade, com decoração perfeita, né? E profissionais de comunicação e marketing, que estão dando todo o brilho para o nosso evento. Muito bem. E teve empresário que ficou de fora, né? Vai ter que esperar o ano que vem, né? Mas nada impede que participem, né? Do evento para movimentar aí essa cadeia produtiva, movimentar a economia. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, uma notinha triste, mas alegra ao mesmo tempo. Ivanete, quanto tempo de Abba Norte? São duas décadas de trabalho aqui nesta casa. Ou seja, dos 30 anos da Abba Norte, ela tem aí dois terços, né? Com a participação dela. E soubemos, né? Que você está de saída, é isso? É, eu acho que na vida, todos os ciclos, eles têm início, meio e fim, né? Eu cumpri uma longa jornada, bonita, aqui. A Abba Norte e eu crescemos juntas nesse período. A Abba Norte foi importante para mim, como eu também sei, sem modéstia, que eu também fiz a diferença aqui na associação. Isso é reconhecido pelos nossos associados, né? A gente tem, vamos dizer, uma amizade de longa data aí, de duas décadas, né? E assim, eu saio com o coração repleto de gratidão, né? Dia 27, quando a Abba Norte completa os 30 anos, é também o dia, meu último dia, né? De forma oficial aqui na Abba Norte. Mas eu sei que, como diria aqui alguns membros, integrantes da diretoria, eu sou um ativo importante e eu não posso também deixar, né? Só bater uma porta e ir embora, né? 20 anos não são 20 dias e nós vamos continuar a cooperar com a Abba Norte, mas agora de uma outra forma, né? Talvez não do balcão para dentro, mas do balcão para fora. A Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas, que foi instituída em 1993, ela tem uma robustez muito grande, uma importância muito relevante na cadeia produtiva da banana no Brasil. Está aí a cotação da Abba Norte, que é esperada por todo mundo, toda segunda e quinta, que não deixa a gente mentir desse papel importante que a gente tem. Então, assim, eu vou levar muitos amigos, vou continuar no segmento da fruticultura, que é na agroindústria, né? Agora em outro município, vou iniciar as atividades lá em Jaíba com outros dois sócios, mas eu só tenho gratidão pela Abba Norte, por tudo que eu vivi aqui, pelas lágrimas, né? Pelas vibrações com as nossas conquistas, mas tudo foi muito importante para ser quem eu sou hoje, como pessoa e como profissional. Maravilha! O público também tem muita gratidão com você, e já que esse evento é especial, particularmente porque vai ser o seu último pela Abba Norte, por favor, faz um convite especial, faltam poucos dias, então reforça aí para nós. Então, telespectadores, eu espero todos vocês aqui no Fruit Connections e Banana Fit, na sua quarta edição, uma jornada de saber e sabor, com muitas palestras interessantes, eu frisei aqui só o dia 27, mas no dia 28, a gente tem palestras muito potentes, como a Rita Mundin, economista, que fala também do mercado de capitais, e vai trazer uma mensagem muito importante para nós que produzimos alimentos, né? Temos também um panorama sobre a fruticultura de exportação, com o Luiz Barcelos, o maior exportador de melão do mundo, um grande parceiro da Abba Norte, que no primeiro momento já aceitou nosso convite para vir aqui palestrar. Temos também o Sebrae falando da região do Jaíba, com a indicação geográfica. Vamos ter uma abordagem sobre os supermercados, como a gente diminui essa distância entre o varejo e o produtor aqui, né? E também outra abordagem sobre o que o mercado espera do produtor, porque às vezes a gente está desconectado dessas demandas que tem do consumo e do mercado como um todo. E os outros dois dias são dedicados aí aos técnicos, né? Aos produtores também, para falar de temas que são essenciais para o futuro da bananicultura, né? O TR4 está aí nos nossos países vizinhos, como o Peru, a Colômbia e agora na Venezuela. Então, o risco é iminente de entrar aqui no nosso país e nós temos que estar preparados, né? E não percam essa grande oportunidade. É um evento internacional, tem robustez internacional e você tem que estar aqui nesse período de 27 a 30 de março, o melhor lugar para estar quando as águas de março encerram o verão. Obrigado. Obrigado, Ivanete. Sucesso aí na sua caminhada. E o quarto, Abanote Fruit Connections, você confere tudinho pela WebTV Cidade Janaúba, a sua nova TV.